Agora eu acho que tá certo de novo. Não vou movimentar muito aqui a câmera, se não vai ficando errado. Fala pessoal, iniciando uma transmissão ao vivo aí, direto da nossa página. Vamos ver aqui os amigos aí, comentaram na transmissão anterior, essa aqui que não saiu as músicas do Rei Roberto Carlos. Vamos ver se eu consigo ver aqui os comentários. Aqui se tiver alguém aí assistindo a transmissão aí, puder dizer pra gente se tá ouvindo bem aqui, se consegue ouvir bem aqui. Na verdade eu tô com o fone tá bem baixo aqui, tô fazendo só uns ajustes aqui no microfone. Testando aqui um fonezinho. Tem alguém aí na transmissão ao vivo, vamos ver aí. Vamos verificar aqui se tá o som. Como é que está o nosso som aí? Transmitindo ao vivo, estamos aí transmitindo ao vivo. Mais uma vez. Transmissão ao vivo, vamos ver se eu vou... Tá conectado aqui. Na verdade essa transmissão aqui é só pra fazer um teste mesmo aí, um ajuste. Então vamos verificar como é que tá a nossa transmissão, como é que está o áudio. A gente gosta de transmitir mesmo aí, então aí direto do canal do YouTube aí também a gente tem transmitido. E hoje a gente vai fazer uma livezinha aí no Facebook só pra fazer uma graça aí com os amigos da página. Então aí a live... Depois aí a live do Instagram, a gente vai compartilhar aqui na página do Facebook também. A live simultânea é essa aí, a gente vai conectando. Ah, as minhas lives são sempre assim. A gente gosta de conectar ao vivo aí com os amigos. Hoje eu não consegui conectar aí com o pessoal. Um grande abraço aí pros amigos aí da AGK também aí. Hoje eu ia fazer uma live especial aí. Tive um probleminha técnico também aí, mas a gente tá aí fazendo uma livezinha pra página do Facebook. Se tiver alguém aí assistindo a transmissão ao vivo aí, poder deixar um comentário aí se ouve bem essa transmissão. Tchau!